Noberto dos Santos, novo presidente da Comissão Nacional de Árbitros de Futebol, organismo subordinado à Federação Moçambicana de Futebol, quer resgatar a dignidade dos homens do apito no Moçambola. Dos Santos reconhece as dificuldades por que vai passar, mas acredita em dias melhores para a Kinafe. É um desafio que nós, eu e a minha equipa, estamos a assumir. Sabemos que não é fácil, por isso que nós pretendemos é com a nossa disponibilidade, o nosso saber, fazermos com que a classe de arbitragem volte a ser dignificada e credibilizada. Noberto aconselha os árbitros nomeados a ser imparciais quando estiver a dirigir jogos. Ele acredita que só desta forma se pode resgatar a dignidade no futebol moçambicano. O problema da arbitragem não é só em Moçambique. Eu tenho acompanhado, tenho visto jogos de vários países. O grande problema é que todos nós, simpatizantes, sócios, adeptos, somos hábitos. Todos nós conhecemos as regras do jogo. Mas os juízes que estão no campo, eles é que têm a obrigação de fazer cumprir essas regras, essas leis. Temos consciência disso e é por isso que eu disse que vamos fazer os possíveis de tentar dignificar e voltar a credibilizar a arbitragem nacional. Não vai ser fácil. Não vai ser. Com ações concretas é formação, controle da atuação dos árbitros, caso haja necessidade, não vou dizer punir, suspender a atividade daquele árbitro que nós verificarmos que não está cumprido devidamente com os deveres que deve cumprir. O combate à corrupção na arbitragem é uma das prioridades do novo elenco. A arbitragem não é uma ilha. Nós ouvimos falar da corrupção a nível nacional. Não é um problema só da arbitragem, é um problema da sociedade moçambicana. Iremos trabalhar no sentido de reduzir, não quero dizer que iremos estancar, iremos trabalhar no sentido de reduzir esse tal nível elevado de corrupção que graça a nível da arbitragem nacional. Faisal Cidade, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, pede transparência à Knaf. Recomendo à Comissão Nacional da Arbitragem que seja isenta, que seja transparente, que seja o mais leal possível. A Federação Moçambicana de Futebol vai providenciar dentro do possível. Estamos a trabalhar para que nós possamos providenciar material. Quando eu digo que são os comunicadores, vamos ter também os laptops. Porque eu acredito que nós vamos providenciar os laptops para os delegados técnicos. Não é isso? Chama-se delegado técnico. Para que antes do jogo e depois do jogo, poder rapidamente, em online, informar sobre as questões do jogo, daquilo que é. Vamos ser um comissário. Nós vamos providenciar isso. Estamos a trabalhar. E eu penso que é isto que o futebol é moderno. Vamos modernizar. A Federação Moçambicana de Futebol também possui a nova direção da Comissão de Licenciamento de Clube Chefiato por Rui Tadeu. A Federação Moçambicana de Futebol.